Uma das maiores queixas da clínica psicanalítica é a insegurança. Um sentimento crônico adquirido, às vezes, pelo ambiente em que a criança foi educada. Nossos pais, na tentativa de nos proteger do mundo, asfixiaram quem nós somos, o que pensamos e como nós gostaríamos de ter existido. Tratamento para a insegurança, para a psicanálise, não tem a ver com autoajuda ou vídeos de motivação pela internet. Somente revisitando esse espaço de insegurança de forma administrada, com a ajuda de um terapeuta, psicanalista ou psicólogo, é que é possível elaborar esse conteúdo, suturar essa ferida e ressignificar esse evento. Insegurança, talvez seja um dos maiores males que assolam o homem pós-moderno.